Olá, a TV Cenário está no ar. Você vai ver a visão íntima do teatro pelos atores de a inevitável história de Letícia Diniz. E no Destaque da Semana, um drama que retrata o holocausto. Para começar, um giro pelos palcos. Tem dicas do Brasil e da Argentina. Fique ligado. No Rio de Janeiro, tem clandestinos. A peça foi para a TV, mas continua com sucesso nos palcos. A comédia, que dá ênfase a personagens que buscam aprovação em um teste de elenco, pode ser vista no Teatro Carlos Gomes, a R$ 20,00. A comédia Mambo Italiano chega a São Paulo depois da temporada na Europa, Canadá e Estados Unidos. A peça fala sobre novas famílias e sexualidade. Em cartaz, no Teatro Nair Belo, a R$ 60,00 ou R$ 70,00. Em Porto Alegre, a lição é um drama premiado que fala da relação de um professor e uma aluna, seguindo a linha do Teatro do Absurdo. Pode ser vista no Teatro Arena a R$ 15,00. Na Argentina, em Buenos Aires, Bien de Tango recorre aos Anos Dourados e a todos os estilos do gênero. Pode ser visto no Centro Cultural Borges, com ingressos que variam de R$ 50,00 a R$ 100,00. Para ele, uma forma de expressão. Para ela, uma descoberta pessoal. Eu falo de Rosane Mulholland e Saulo Rodrigues, atores de A Inevitável História de Letícia Diniz. Teatro, para mim, é muito importante desde a adolescência. Eu era uma menina muito tímida e um dia eu pedi para minha mãe me colocar na aula de teatro e ali eu descobri uma forma diferente de me comunicar e de me descobrir. Então, o teatro na minha vida, durante uma boa fase, foi uma descoberta pessoal. É a maneira que eu tenho de investigar o mundo, através dos personagens, das histórias, e a maneira que eu encontrei de me comunicar. O teatro, ele tem uma importância vital para mim, porque é o espaço onde eu consigo expressar para o público questionamentos, coisas que eu tenho muita vontade de dizer, de falar. E esse encontro, quando ele consegue provocar no espectador algum tipo de transformação, para mim, o teatro já está valendo. A coisa, existe uma coisa interessante, é isso que me instiga a fazer teatro. É a possibilidade de me transformar e transformar quem está me assistindo. Baseado em um dos relatos mais profundos sobre o Holocausto, Guetta, o monólogo que emociona. Dirigido por Elias Ambreato e Fábio Hefford na atuação, esse é o Destaque da Semana. O monólogo Guetta relata ao mesmo tempo o sofrimento e o orgulho de ser judeu. A história se passa no gueto de Varsóvia, o maior reduto judaico da Alemanha nazista na Polônia. Yossel Harkover narra e escreve a sua própria tragédia. Ele vive um momento dramático ao esperar seu aniquilamento. Assim, resolve conversar com Deus. Eu sou Yossel Harkover. Ele perdeu toda a família dele, ele está sozinho, só sobrou ele. Está escondido em uma casa em escombros, que a qualquer momento poderá ser destruída. Então ele toma uma decisão, que ele resolve escrever como se fosse um testemunho para o futuro, para que as pessoas saibam o que aconteceu com ele. Como eu poderia me esquecer daquele dia em que os alemães fizeram chover, um dilúvio de fogo, sobre milhares de refugiados que se apressavam na rota de Grodno a Varsóvia. Os aviões decolaram ao amanhecer e nos metralharam até o anoitecer sem trégua. Ao narrar os acontecimentos, Yossel Harkover emociona, ora, sorri, chora, lembra. Ao som do piano, vale conferir cada cena, para que você sinta o impacto sobre a dura verdade dessa catástrofe realizada pelo homem. Se nasce judeu, como se nasce artista, é impossível se libertar. Eu me orgulho de ser judeu, porque ser judeu é uma verdadeira arte. Você pode assistir esse drama na Cenário. Aproveite o início do ano e confira as tendências de arte nacional e internacional nas exposições do Instituto Tomi Otaque. Nosso compromisso continua. Na próxima semana, mais cultura. Um beijo e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto